Aleluia Tu és a minha luz, a minha salvação Glória a Deus Aleluia Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos Eu nada temerei Aleluia Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de Louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Louvado é o teu nome, Senhor Aleluia Louvado é o teu nome, Senhor Tu és a minha luz, a minha salvação E a ti Me renderei Se ao teu lado Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Ah, eu nada temerei Ah, eu nada temere Oh, 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 oh Tu és santo, ó Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh esempio Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amor e toda a adoração é pra ti, Senhor, louvado é o teu nome, ó Deus, é a nossa salvação, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tchau. 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 Tchau.